O ocultor que é suspeito de ter esfaqueado a ex-esposa de 50 anos e o filho dela de 18 anos lá na cidade de Iguaxupé foi encontrado na tarde de ontem em Aguanil, no interior de São Paulo. Tá lembrado que ele fez um vídeo, depois que ele fez tudo isso, ele fez um vídeo, né, falando para os policiais, não falavam onde estava, aquele negócio todo. Ele entrou na casa, tá lembrado que a mulher chamou ele, se eu não me engano, para almoçar ou para jantar, ele entrou na casa e meteu a faca na mulher, o filho entrou no meio e meteu a faca no filho também. E o corpo dele foi encontrado em Aguanil. Ô Cláudio Flores, põe no ar! Segundo a Guarda Civil Municipal, o corpo de Sauros Jeremias Madeira Dias, de 53 anos, estava em estágio avançado de decomposição, próximo a um matagal no acostamento da rodovia Deputado Ciro Albuquerque, a SP-225. O homem foi identificado após a guarda encontrar documentos no bolso da calça dele. Equipes das Polícia Civil e Militar foram acionadas e as causas da morte não foram divulgadas. O caso aconteceu por volta das nove da noite em uma casa que fica no bairro Jardim Orminda 1, na cidade de Iguachupé. Segundo informações da Polícia Militar, os três estavam na casa quando em determinado momento começaram a discutir e houve o esfaqueamento da mãe e também do filho. As vítimas foram socorridas em um estado grave, levadas até o hospital, mas sem risco de morte. Que barbaridade, hein, gente? Ele foi encontrado o corpo dele. Você viu o Guto Moreira trazendo aí os detalhes, né? Depois daquela confusão, esfaqueou a mulher, esfaqueou o filho, né? E aí ele...